Olá meninas e meninos, então hoje estou aqui mais uma vez para vos fazer um vídeo de Open Box. Desta vez vai ser de mais uma Secret Bag que eu encomendei e que chegou há dois ou três dias atrás, mas que só hoje é que eu tive tempo de fazer. Peço desculpa. Então é assim meninas, é a minha segunda Secret Bag, mas ela já vai, salvo erro, na quinta edição. Então, como a primeira, ela vem assim dentro do envelope e cá está ela, dentro da bolsinha que costuma vir. Eu já tirei o papelinho que vai por dentro a tapar os produtos, porque assim é mais fácil. Então eu vou-vos mostrar o que é que a minha Secret Bag trouxe desta vez e eu fiquei super, super surpreendida com os produtos que vêm. E vocês já vão perceber porquê. Traz mais produtos e amostras e os produtos são de grande qualidade, são de marcas muito boas. Então eu vou começar por vos mostrar o bilhetinho que vem sempre. E desta vez ele diz assim. O outono chegou, com ele o vento, a chuva e o frio. Bem sabemos como esta estação fragiliza a pele e o cabelo. A pensar nesse problema, elaboramos uma bag que irá ajudar-te a estar sempre no teu melhor. Passa pelo outono como se ele não tivesse passado por ti. Por trás, como é habitual, vem o preço dos produtos, de tamanho normal, se nós quisermos encomendar através deles. Pronto, eu vou começar então. Como sempre, eles enviam cupons de desconto e desta vez, eles enviaram um valo de 5€ no Carlos Santos. Por acaso, é uma loja que eu tenho perto de mim, que há em Santarém, no W Shopping. E eu vou aproveitar esta promoção. É um desconto de 5€ na compra de uma máscara com queratina. O preço dela é de R$14,90. Ou seja, vai ficar por R$9,90. Que eu acho super barato e acho que vai valer a pena. Por isso, eu vou aproveitá-la. Depois. Eles mandaram-me da gama da marca Anatomicals. Este condicionador de cabelo. Parece-me ser bom, porque esta marca é boa. Diz que, quando nós sentimos o cabelo tipo pele, ou seja, quando ele está muito seco, utilizar este condicionador. E, por acaso, é o que eu estou a precisar neste momento. Continuando. Então, aqui vem mais um valzinho de desconto. Desta vez, é da Cuide de Si, que é uma loja de cosméticos online, onde, se nós escrevermos o código que está aqui, poupamos 10% em todos os produtos. Eu acho que é muito bom. Continuando. Mais uma máscara com queratina, que é a tal que nós temos desconto na Carlos Santos, que é a Carissa. Assim, eu vou experimentá-la. Normalmente, as máscaras de queratina são as melhores para quem tem, principalmente, cabelos secos. Diz aqui que protege as agressões externas. Da Anne Muller. Vem aqui um creme sensitivo. Age Retard. É um sérum retardador. Pronto. É anti-rugas. Mas, propriamente, eu vou experimentá-la e vou ver se ele é bom. Porque, normalmente, esta marca é muito cara e, normalmente, é boa. Depois, mandaram duas amostrinhas de perfumes. De perfumes novos. Esta é Enjoy Custo Barcelona. Eu já cheirei. Ela cheira muito, muito bem. Ela, até, traz uma quantidade boa para se experimentar. E eu gostei muito dos cheirinhos deles. Este é da Body Shop, que é a White Musk Smokey Rose. A parte que eu mais gostei, são estes produtinhos que eu vou mostrar agora. Este, da Anatomicals, que é um cremezinho para os pés. Mas, com cheiro a mentol. Ele cheira mesmo a mentol. Ele deve ser daqueles tipos que refresca os pés e as pernas. E eu vou experimentá-lo brevemente mesmo. Porque eu estou ansiosa para ver se ele é bom. Depois, mandaram-me este perfuminho. É daqueles de andar na mala. É da Masaki Masaki. Ele é em Rolone. O que é ótimo, porque dura bastante tempo. Muito mais tempo do que se fosse em spray. E ele tem um cheirinho delicioso. Eu não conhecia esta marca. E quando cheirei, adorei mesmo. Adorei. Acho que, provavelmente, vai ser um dos perfumes que eu vou comprar. E, por fim... Aqui está um óleo espetacular. Que eu fiquei super surpreendida de eles me mandarem. É um Miracle Makeover Facial Oil. Ou seja, ele é um óleo de pré-maquilhagem. Ou seja, nós aplicamos antes de fazermos a nossa maquilhagem. Ele funciona como um hidratante. Aromaterapia, prepara a pele, ajuda a refirmar a pele. E ele é de rosas. Eu vou vos mostrar como é que ele é. Ele é assim. E traz bastante quantidade. Este parece-me ser, talvez, de full size. Acho que ele é o tamanho original dele. É da marca Super Facialist, by Una Brennan. Que também é uma marca muito conhecida e muito cara. E eu fiquei super surpreendida desta vez. Acho que eles, desta vez, tiveram todo o cuidado em escolher os produtos. E, por fim, a última coisinha. Esta amostrinha da Anmola. Que é um creme de contorno de olhos. Que é a última coisinha que vem. Desta vez, como vocês podem ver, vem mais coisas e produtos um pouco melhores. No meu entender, eu acho que sim. Pronto, meninas. Por hoje é tudo. Este videozinho já está acabado. Espero que tenham gostado. Alguma sugestão, comentário. Já agora façam um like. Para me ajudar a divulgar o meu canal. Pronto, meninas. Até ao próximo video.